Oi pessoal, meu nome é Erliane, sou da Itinha Munduruku, sou do Rio Canumã, município de Borba. Então pessoal, eu estou aqui para demonstrar um pouco do meu trabalho. Faço meus artesanatos, uns eu estou aqui para demonstrar. Esses brincos são feitos de morototó, que é o meu objetivo, que eu vim hoje aqui na mata para tirar. É demonstrar um pouco como a gente se tira a semente do morototó. Então gente, eu estou usando essa vara aqui para apanhar o morototó, que está lá em cima. E para evitar de cortar as árvores, como muitas pessoas fazem, o morototó, ele fica lá em cima. E quando chegar a época dele, ele cai para baixo. E a gente, na época que ele cai, a gente já sabe o período que ele cai porque algumas sementes caem no chão. Então a gente colhe. Então esse é o morototó que a gente apanhou. A gente não teve muito sucesso, por conta que não era a época de apanhar. Então o pouco que eu apanhei, eu colhi, é muito pouco. Agora, pessoal, eu estou voltando para a minha casa para fazer o meu artesanato com a semente que eu fiz, que foi o morototó. Na minha casa, então, eu vou aqui, mais uma vez, mostrando o morototó. E eu vou, eu utilizo uma agulha fina e um pedaço de nalho para fazer o colar. Então esse é o resultado do meu trabalho, como eu estava fazendo no começo o colar. Esse aqui é a madeira. Esse aqui é uma pulseira. Esse aqui é um colar feito de caroço da semente do açaí e do abacaba. Esse aqui é o morototó, churro de índio. Esse aqui é o pento. Esse aqui é o morototó e a colher de pau. Então, gente, eu tenho demonstrado o meu trabalho. Então é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.